e fala minha tropa que só vai fazer dele conversando mais vídeos aqui daquele jeito e tropa olha só a menor opinião eu entrei aí um scan na minha tropa é isso mesmo e já dei aí aquela modificadorzinha para ficar top na minha tropa e olha só como foi que ficou aí scan em tropa e vai de outro nível em que tá doido em e tropa seguinte estamos aqui com a viajada destino aqui a cidade de frankfurt minha tropa é uma viajada de mais de 12 mil euros então essa viajada vinha daquele jeito e é uma carga de transformador tropa é 49 toneladas destino a frankfurt vamos estar rodando aí uns 342k e minha tropa é longe mas aquele jeito em é lembrando o valor dessa viagem não é dois mil euros é 11.077 euros temos aí sete horas para fazer essa viagem porém é uma viagem já vou fazer muito mais rápido então não tá saindo aqui não tá saindo aqui da entrega e para que fracificou tem favor e eu sentar no vinho da espanha tropa é uma linha top 1 e eu acho que é forte minha tropa lembrando caminhão aqui tá todo qualificado minha tropa você que não é inscrito no canal do fazendeiro já vai se inscrevendo aqui no youtube e acompanhando aí para assistir mais vídeos aí daquele jeito aí mostrando caminhão na minha tropa mostrando caminhão ali é o decorrer da viagem que ficou top sentado aí só bora e lembrando a minha tropa a atualização aí do truque da ferrope 3 ainda não saiu então esperando aí a atualização sair aí a comprar um novo caminhão aí da renou aí então o que eu tenho que acompanhar o fazendeiro em que agora eu vou acelerar e o voto ele as três e trinta e cinco minhas tropas e aí, ó, eu vou fazer isso aqui ó, hein? será que ficou top esses cânion? quer ver esse comentário aí, hein? e aí? 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 O que é isso? 3,44 A terminalzinha desse escândalo aqui é top, viu, tropa? Top daquele jeito, hein? Tô aí, tropa, lembrando, com oito caminhões aí na empresa, então, sete caminhões aí na garagem, hein? Se chegar a opção de contratar motorista, vai ser um top nessa atualização aí do jogo, hein? Então, tudo de jeito, hein? Tô certo e venha, né, tropa? Seria bem interessante, hein? Tá certo. Eu só venho, tropa. Eu quero ver vocês comentando, minha tropa, se vocês estão conseguindo colocar a skin aí nos caminhões. Porque, tropa, eu fui colocar a skin e tá pedindo permissão, porém, eu não consigo achar a permissão que o jogo pede pra tá ali habilitando. Não tem a opção de habilitamento, então, não sei se foi na última atualização que bugou, mas, comentem aí se vocês estão conseguindo colocar a skin, hein? Eu já estou vendo aí, meu amigo, só agora. E aí E aí E aí E aí O motor veio o Itaí Brasileiro na troca. Eu não me sinto, né? e aí o que não tá passando aí no primeiro daquele jeito agora e será que o top é troca e o aumento não tá aí o chão e o quadro e o seu cabelo e será que faz minha trampa E aí E aí Secado aí, só não pode tombar, se tombar dá ruim, ó. E aí, ó, tremendo, ó, bem, ó. E aí, ó. Eu vou passar, tropa, vou passar pelo apóstolamento, hein, curva perigosa, viu, tropa? Mas, passei. Passei daqueles vezes, hein, chava. Errou, quase deu ruim ali, tropa. Segura. Segura que quase deu ruim, hein. Foi quase, minha tropa. E aí, ó, o descainé. Batei das 4h57 da tarde, então, acelerando tudo, minha tropa. E aí, ó, viajadazinha aí, horário pra viagem aí, são, quer dizer, são 7 horas aí de viagem, porém, eu acredito que eu vou fazer umas 5 horas aí no máximo, meu tropa. Então, só a BR, é, pouca coisa, tropa, pouco, um pouco de acidente, né. Então, acredito que, se não houver nada, é, que gaste aí algum tempo, né, alguma batida, alguma coisa assim, então, vou estar chegando muito cedo, hein. Acertado aí, 129, 130, ó, tropa, ó, aí vem, acelerando tudo aqui na escane, hein, não acelero é eu, hein. Então, vou treinar aí, botando pressão daquele jeito, escane a V8, então, se peça aí tudo, Deus, como é que era a ação, minha tropa, então, tá, escanezinha tá, poderosa, né, tropa. E aí, acelerando, hein. Vamos puxar aí do transformador, minha tropa. Agora que eu vou ter que passar no canto, hein, vou ter que passar aqui no acostamento. Chama. Só ultrapassar de perigosa, viu, minha tropa. Esse cara, viu, tá, topa, hein. E logo eu de novo, minha tropa, passando o acostamento, hein. Cadê do V8, fregar, claramente. Segura. Que isso, que não é cabreiro, hein. Se o trânsito está aqui no trânsito de alfóra 3, é muito bom ficar muito na esterra não, porque é sempre bom estar sempre de olho aí, porque esse carro para do nada, então só a cargazinha dele tem 2 toneladas aí, o Mercedes, agora eu vou pisar, chama, chama que vai a 157 tropa, oitado aí, cheguei a quase 170, não decida dessa tropa já, então, click 8, aí vai reduzindo a velocidade né, o caminhão vai voltando a velocidade, e o só vai voltando tropa, a 150, oitado aí, eu vou acelerando aí, só, essa cor aqui ficou de outro nível minha tropa, ficou muito top, scan é scan minha tropa, não tem para ninguém. eu vou pegar a cena minha tropa. trânsito de alfóra 1. só vai três pontos. então vem 1945 Só bora E bem, tropa, já estamos chegando aí na cidade, hein? Tá, hein? Já a joga daquele jeito, hein? Pensava aí o que chegar de noite, tropa, mas... 6h22, chegando já na cidade, hein? A viagem foi... Bem de boa, hein? Segura! O top dessa cidade de Frankfurt é a empresa. A empresa é logo aqui. Muito top, minha própria empresa é muito perto. É a Scania. É isso aí, minha trapa não está entrando aqui na empresa. Segura! Só bora. Não vou estar estacionando, tropa, vou estar pulando aqui. Estacionamento. Então, é isso aí, hein? É isso aí, minha tropa. É, tive aí umas... Uma pena de dano, né? Que é algumas batidas, algumas coisas, tropa, na viagem. Fiz a viagem em 3 horas e 45 minutos. Era 7 horas pra chegar em 7 horas no máximo. Fiz em 3 horas e 45 minutos. E a luta total ganhou 10.108 euros, meu tropa. É isso aí, hein? É isso aí, minha tropa viajada. Foi muito boa, hein? Lembrando... Se você curtiu o vídeo, deixe muito o like. Se inscreva no canal do Fazendeiro, porque... A atualização aí do... Se eu quiser o final do 3, tá pra sair a qualquer momento aí. Quando sair, eu vou estar avisando a vocês, hein? Então, é isso aí, minha tropa. Vou ficando por aqui. Até o próximo videozão. Valeu. É nóis. E eu... Já fui. Que é o sol era, hein? Furtado aí, hein? Furtado aí.